Te entrego, Senhor, todo o meu ser, toda a minha vida, corpo, alma e coração, como holocausto vivo, santo e agradável aos Teus olhos. Amém. Recebe-me, Senhor. Vem o Senhor me ofertar, a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que Tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Venho, Senhor, me ofertar, a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que Tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Um consagrado para amar, um consagrado para se doar, um amor que tudo suporta, um amor que não dá pra improvisar, um consagrado para amar, um consagrado para se doar, um amor que não busca interesse seus. É o mais puro amor, o amor de Deus. Vem o Senhor me ofertar, a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que Tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Um consagrado para amar, um consagrado para se doar, um amor que tudo suporta, um amor que não dá pra improvisar, um consagrado para amar, um consagrado para se doar, um amor que não busca interesse seus. É o mais puro amor, o amor de Deus. O amor, o amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus.